Vamos partir agora para a próxima solicitação. Encontre o avô aqui no Downtown Brooklyn. Mais uma missãozinha secundária para a gente fazer. Dá certeza neve. Parece que o avô de alguém se perdeu no Prospect Park. Olá. Spider-Man. Obrigada por vir. Eu estou procurando o meu avô Earl. Ele estava falando que ia encontrar alguém aqui. Mas acabou sumindo e... Você pode me ajudar a achar ele? Tem alguma coisa que pode ajudar? Só essa foto. Ele ficou olhando para ela a manhã toda. Ah, parece familiar. É alguma exposição. Eu lembro desse lugar, cara. Parece que eu fui tirada há 60 anos. E nessa mesma época do ano. Vou achar ele. Fica tranquila. Rápido, por favor. Ele fica confuso e eu não quero que eu venha com medo. Ampliar a foto. Prospect Park Zoo. É num zoológico. Galera, aponta para onde que é. Eu tenho quase certeza que é aqui no Central Park ou algum lugar parecido assim. Ah, não. É aqui, ó. Parecia ter tipo um cercado para animais na foto. Ah, é onde a gente enfrentou a galera do... Deixa eu ver... Dos caçadores. Tem alguma pista. Alguém deixou flores perto do recinto do Leão Marinho. E o que é aquilo? O bilhete é dele? Ah, foi escrito para ele. Vamos ver. Meu maravilhoso Earl. O dia está ensolarado hoje, fazendo por volta de 30 graus. O céu está limpo, limpo e bem azul. Eu caminhei pelo Jardim Botânico. Fiz o mesmo trajeto que percorremos juntos quando éramos jovens e muito apaixonados. Cheguei a rir sozinha quando lembrei como você estava nervoso. Suas mãos estavam suando tanto que eu achei que você ia desmaiar. Você era muito fofo. Bom, você já deve estar cansado dessa história. Eu sempre penso naquele passeio. Daria tudo para voltar aquele dia. Sem você, o sol não parece tão brilhante. Mas quando fecho os olhos, o calor me faz sentir como se você estivesse ao meu lado. Não se preocupe com nada. Pense apenas no grande abraço que eu vou te dar quando você chegar em casa. Eu te amo mais a cada segundo. Billy. Deve ter sido a esposa dele por muito tempo, né? Ele não está no zoológico. Mas eu achei um bilhete escrito para ele. Que fala alguma coisa de um Jardim Botânico. Meus avós me levavam para passear nos Jardins Botânicos no fim de semana. Ele deve estar lá. Aqui, né, galera? Aquele chapéu no banco. Se for do vovô, o cara é puro estilo. É a bombinha, vovô. É a bombinha dele aqui. Uma análise de substância deve ajudar. Se eu isolar o composto, Talvez dê para criar um rastro até o avô. Caraca! Puzzlezinho daqueles aqui, gente. Eu não lembro direito como é que faz. Posso tirar esse. Se não posso, tiro esse. A gente tem que remover as corrupções, né? Funcionou. Na real, é fácil, né, mano? Ops. Opa! O que eu quis fazer é... Vamos ver aqui. Pronto. Fechou. Salve o tamão. Salve o tamão. Ah, não? Sério? Corre. Ele precisa daquilo como precisa de pulmões. Eu ando tão ocupada. E às vezes cuidar dele parecia uma coisa que eu tinha que fazer. Mas só de pensar em perder ele. Tudo que eu quero é sentar do lado dele. Qual é o meu problema? Não se cobra tanto assim. É difícil equilibrar a vida pessoal e as responsabilidades. Acredita em mim. Eu sei bem como é. A gente faz o que pode. O seu avô tá perto do lago. Eu vou sentar com ele até você chegar. Sério? Tô indo agora. Não sai daí. Tá aqui o vovô, mano. Tá aqui o vovô. Só, dá pra até fazer um modo foto aqui, ó, gente. Aí, feito, galera. Feito, 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 feito. Podinho foto. Spider-Man? Olha, eu não sei o que você acha que eu fiz, mas não fui eu. Momento também nenhum, né? A sua neta me pediu pra te encontrar. Neta. Coitado, cara. Fala pra ela que eu vou voltar daqui a pouco. Eu pedi em mim expôs em casamento aqui. Bem onde a gente tá sentado. Nossa, sério? Me conta, como foi o pedido? Primeiro, a gente tinha que ir pro zoológico. Eu nunca conheci ninguém que amasse tantos animais quanto aquela mulher. Eu tava apavorado. Eu ia fazer o pedido perto dos suricatos. Ela dizia que eu parecia com eles, mas eu não parava de tremer. Não tava nem enxergando direito. Nós saímos do zoológico e continuamos caminhando, aí paramos bem aqui. Ela... Se você visse, jovem, tão perfeita, mas desastrada. Quase caiu de cara naquele laguinho ali. Já se apaixonou, Spider-Man? Já. Já. Sim. É lindo. Não tem nada mais lindo. Posso te contar uma coisa, Spider-Man? Eu sei que tá chegando a minha hora. Dá muito medo. Achei que eu ia tá pronto, mas... Nada te prepara pra isso. Nada. Mas, quando eu tô aqui, parece que ela também tá. Como se eu estivesse revivendo tudo. Eu fico nervoso. Começo a suar e tal. E aí eu olho nos olhos dela e... É como se eu estivesse em casa. Eu tava tão nervoso naquele dia, Spider-Man. Quase nem fiz o pedido. Aí, parece que eu pisquei. E ela se foi. Eu sinto muito. Você disse que a minha neta tava me procurando. Vamos até ela. Eu devia ter imaginado que você ia vir pra cá. Desculpa a gente ter se perdido. A culpa foi minha por sair andando. Mas o Spider-Man cuidou de mim. Batemos um bom papo sobre a sua avó. Ah, é? Ela amava esse lugar, né? Cara, essas missões, elas estão muito bonitas, velho. Que isso? Encontre o avô concluída. Tudo missão simples, né? A gente termina rapidinho, mas tipo, tudo muito bonito. Umas histórias impressionantes e tal. Legal demais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti